Olha, aqui estão dois produtos que se completam, né? O iogurte e granola. Isto é um produto funcional que a Carolina está trazendo aqui para a APAS. Muito legal, Luiz Henrique, você como diretor-geral da Carolina, tem um portfólio enorme, mas este é um dos grandes produtos, uma das grandes vedetes, né? Isso, para esta feira, este é um dos grandes lançamentos nossos. A junção do iogurte natural com a granola, para fazer a funcionabilidade realmente do iogurte. Agora, uma série de outros produtos aqui compostos, inclusive na linha infantil. Isso, na linha infantil nós estamos fazendo um relançamento dos nossos produtos e alguns trazendo alguns confeitos diferenciados, né? Coloridos, sucrilhos, com chocolate. Então, vários lançamentos novos na linha infantil. E a parte dos iogurtes? A parte do iogurte nós vemos também fazendo uma reestilização do nosso produto e bem como uma nova formulação do produto, com mais viscosidade, mais cremosidade e um sabor mais agradável do nosso iogurte. Carolina, aqui direto da APAS. A gente continua, muito obrigado. Obrigado a você, Carlos. Vamos lá. Quatro dias de um sucesso inabalável. Eu nunca vi tanta gente numa feira, como eu vi aqui na feira da APAS. E o Carlos Correia, como seu superintendente, para nos contar. Eu nunca vi tanta gente. Cinco bilhões é o resultado estimado de negócios que foram gerados aqui? É, Cacá, realmente esse ano, novamente, a APAS superou todas as expectativas na geração de negócios, no volume de pessoas e, principalmente, numa alma, de um evento que tem alma e coração, um evento que as pessoas estão extremamente motivadas. Logicamente que o momento do Brasil auxilie muito, mas, assim, o trabalho que essas empresas que estão expondo aqui fizeram é que faz com que a feira da APAS seja esse sucesso. Olha, e é realmente um negócio impressionante. Eu vi pela visitação, uma visitação de alto nível, de supermercadistas, gente fazendo negócio. Parabéns, e a gente estará sempre à tua disposição para a gente mostrar cada vez mais a presença e a importância do teu setor, tá bom? Obrigado, ainda bem que temos você, que consegue ter vários olhos em toda a feira. Depois é muito interessante que você traz detalhes que, aqui no dia a dia do evento, com esse movimento, a gente acaba não vendo. Então, você fez a história junto com a gente da APAS 2012. Muito obrigado, e como eu falei do começo, eu dormi de terno esses quatro dias, ele também, então tá tudo certo. Tchau, Carlos. Tchau, muito obrigado, e vamos ainda comemorar no coquetel de lançamento da APAS 2013, encerrando o tema Colaboração em 2012 e colocando o tema Capital Consciente. Vambora, até o ano que vem. Até lá. APAS 2012, um oferecimento Sucos Campi, o sabor da fruta que você mais gosta. Italac, crescendo com você. Que boa e super candida, líderes de mercado sinônimo de categoria. E La Rioja, cada vez mais qualidade de vida em alimentos. Esse mundo fascinante do vidro é tão interessante e sensacional, mas ele necessita fundamentalmente de um produto que faz parte do componente do vidro, que são as ferragens, né? Existem muitas empresas de ferragens, mas poucas empresas têm um perfil tão qualificado e tão interessante como a Glass Peças, que assim se pronuncia este nome dessa companhia. Uma empresa brasileira que há 15 anos está no mercado e que tem um trabalho, eu diria, de artesanato de ferragens em vidro, porque ela faz uma coisa sob medida, ela vai até o fim. Denise, você que é gerente comercial, é bem por aí, né, que vocês fazem? Sim, a gente procura atender os clientes, não só no usual, como muitas empresas hoje fazem, atender o cliente no que é comum no mercado, mas a gente também procura atender o cliente naquilo que ele precisa numa eventual necessidade, de um recorte, de um furo feito errado, de alguma aplicação específica de algum cliente. A gente procura ser parceiro, principalmente no momento difícil para o cliente. A gente procura ser parceiro do que é fácil ao que é difícil ao cliente. É porque o vidro é um material tão nobre e é tão bonito em tudo, mas ele não vive sem a ferragem, né, e é muito importante que tenha uma composição certa. É, e hoje o mercado, ele exige uma versatilidade. O vidro é um material que ele oferece essa versatilidade ao cliente. Então você precisa ter uma empresa de ferragem que acompanhe essa versatilidade do vidro, seja num puxador diferenciado, numa ferragem com design diferenciado, e isso a gente hoje consegue atender, não só na linha convencional, mas uma linha diferenciada também. E uma coisa importante, é assim, uma empresa como esta tem perto de 110 colaboradores, mas você tem uma equipe comercial que é muito forte, né? É, hoje a gente tem cerca de 20 pessoas na equipe comercial, eu tenho representantes, eu tenho vendedores, eu tenho departamento de vendas interno, onde a gente procura dar esse atendimento diferenciado ao cliente, seja através de uma visita, seja através de um relacionamento mais próximo, ou diretamente com a fábrica. Os telefones e o site da Glass Peças estão aqui, é só você acessar, e a Denise está lá para atendê-los, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, por favor, se vocês tiverem a oportunidade de entrar no site da Glass Peças, vocês vão conhecer melhor a nossa linha de ferragens. Vamos lá, continuamos aqui na Glass South America. Até já! Olha, neste universo mágico do vidro, algumas empresas fazem verdadeiras alquimias, é o caso da S-Glass, representada pelo Sandro Eduardo Henriques, uma empresa brasileira que faz um forno de alta tecnologia, é isso, né, Henrique? É isso mesmo, nós fabricamos fornos para a têmpera de vidros, já há sete anos no Brasil, e hoje nós temos tecnologia muito avançada, uma das mais avançadas do mundo, o Brasil pode contar com essa tecnologia para temperar os vidros especiais, vidros de baixa emissividade, hoje nós temos tudo de bom para oferecer para esse mercado, que como você disse, é muito fascinante. É fascinante, o vidro entra por aqui, nessa esteira, vai embora, passa pelos fornos, e é temperado a temperaturas que vão além do que a gente imagina, com uma tecnologia de vanguarda, uma empresa brasileira que a gente tem orgulho de apresentar. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigado vocês! A gente continua aqui na Glass South America. Até já! Bem-vindo a São Paulo! Vamos à agenda de eventos da semana? No Chariton WTC Hotel, 28 a 30, Congresso da Indústria da Comunicação. No Transamérica Expo Center, 29 a 31, FCE Cosmetic. No Jockey Club, 29 de maio a 22 de julho, a Casa Cor. No Grand Hyatt, de 30 de maio a 2 de junho, Jornada de Cirurgia Plástica. No Hospital Albert Einstein, de 1 a 3, Congresso de Atualização e Neurociências. No Expo Center Norte, de 30 de maio a 1 de junho, a Recicla Mais Expo. De 3 a 5, Salão Moda Brasil. Palácio das Convenções do Anhembi, 30 de maio a 2 de junho, Congresso de Catarata e Cirurgia Refrativa. Na Arena Anhembi, no dia 2, School Sensation. No Museu do Futebol 2 a 5, Festival de Cinema de Futebol. No Centro de Convenções Rebouças, 29 a 31, Congresso Mega Brasil. No Centro de Convenções Freicaneca, 29 a 31, Fórum Mundo Geo. No Hospital Serio Libanês, no dia 2, Jornada de Geriatria e Gerontologia. No Centro de Convenções Imigrantes, 29 de maio a 2 de junho, Feira de Equipamentos para Construção. No Mercury Grande Hotel, 30 e 31, Conferência de Desenvolvimento Ferroviário. Na Universidade Anhembi Murumbi, no dia 1, Congresso Redes Sociais Aplicadas à Educação. Para saber mais sobre a agenda de eventos de São Paulo, acesse o nosso site, visitesaopaulo.com. Boa semana e bons negócios! Olha, hoje a gente fica por aqui, mas eu te espero no nosso site feirasenegócios.com.br com esta e outras edições do programa e muitas notícias sobre o setor. Uma boa semana e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho